Se o carinho que eu entrego Fosse mais do que um segredo Que eu tenho de guardar Se o meu sonho descoberto Já não fosse tão incerto Saberia o que lhe dar Se o meu sonho descoberto Já não fosse tão incerto Saberia o que lhe dar Mas vivendo esta certeza Que sentindo a alma presa Não poderei entender Porque são só desencontros Todos estes meus encontros Que a vida vem oferecer Porque são só desencontros Todos estes meus encontros Que a vida vem oferecer Ao menos tenho comigo O sabor de um grande abrigo Onde vive o meu desejo Porque esse que não é meu Parece vindo do céu Só para me dar um beijo Porque esse que não é meu Parece vindo do céu Só para me dar um beijo Mas não quero que o meu medo Seja tanto este negredo Ou que esconda o meu caminho Que eu procuro E não encontro E não encontro Aquele que lhe não conto Serás tu Príncipezinho Que eu procuro E não encontro Aquele que lhe não conto Serás tu Serás tu Príncipezinho